Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, já é de ler eu desejar uma ótima semana pra todo mundo aqui no canal, né? E é o seguinte, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma discussão, né, que o pessoal tá comentando aí na comunidade ultimamente a respeito do sistema de aprimoramentos de armas aqui nessa temporada 5 do capítulo 2. Acredito, né, que todo mundo já percebeu que as máquinas de aprimoramento foram removidas no mapa nessa temporada. Elas foram lançadas aí no início do capítulo 2, mas agora elas já sumiram do jogo. Porque agora a gente pode aprimorar nossas armas com certos NPCs encontrados pelo mapa. Só que, tipo assim, muitas pessoas estão com dificuldade e não acharam tão legal essa ideia de aprimorar as armas somente com alguns NPCs, tá ligado? Com certeza, nessa temporada, tá muito mais difícil de a gente conseguir aprimorar as armas durante as partidas. Então, já tem o pessoal, né, reclamando desse sistema de aprimoramento aqui na temporada 5 e principalmente com relação às espingardas. Tem muita gente falando que é bem difícil encontrar espingardas, digamos que de raridades altas em baús, né, por exemplo, uma tática roxa, uma tática lendária. E será muito mais fácil a gente conseguir utilizar essas armas de raridades acima com as máquinas de aprimoramento, né, ou no caso, com o sistema de aprimoramento de armas. Então, olhem só, recentemente, o youtuber chamado Cypher, né, que é um youtuber bem conhecido, ele comentou, né, a sua opinião a respeito disso e ele falou algumas coisas bem interessantes que eu quero comentar com vocês também. Olhem só o que ele falou. Não sou fã do estado atual das espingardas. Eu estou amando essa temporada e me divertindo muito jogando. Mas eu realmente não sou fã de como as espingardas são nessa temporada e há um bom motivo para isso. É devido à forma como elas estão sendo aprimoradas no momento. Você atualiza a sua arma, né, você aprimora a sua arma, no caso, utilizando barras de ouro em alguns NPCs, certo? Então, isso já é um problema, porque a quantidade de NPCs que podem realmente aprimorar suas armas é muito menor do que o número de máquinas de aprimoramento que tinha no mapa aí na temporada passada. Nem todo NPC pode aprimorar sua arma. Na verdade, a maioria deles não aprimora a arma para você. Esse material de aprimoramento de arma é relevante, já que uma tática verde, por exemplo, não é uma arma muito forte, não é tão confiável. Mas uma espingarda tática roxa ou uma espingarda tática dourada é muito difícil de você encontrar nos baús. Acho que são armas muito fortes e confiáveis. O problema é que em muitos jogos você não tem a oportunidade de fazer o aprimoramento, mesmo se tiver barras de ouro. Acho que cada NPC deve dar a você a opção de aprimoramento de armas. É uma solução simples que tornará mais fácil para os jogadores colocarem as mãos em espingardas melhores e tornará elas, com certeza, muito mais viáveis. A remoção das máquinas de aprimoramento foi uma decisão estranha, ele falou. No início, eu estava bem com isso e tudo mais, porque pensei que cada NPC iria lhe dar a opção de aprimoramento, mas não foi esse o caso. Então, tipo assim, basicamente o Sarfner comentou que ele acha que todos os NPCs, todos os personagens que tem no mapa, tem que ter a opção de a gente poder aprimorar as nossas armas, tá ligado? Então, se você tem lá uma tática roxa, você consegue aprimorar com qualquer NPC, utilizando barras de ouro, é claro, para uma espingarda da raridade lendária. Então, tipo assim, eu sinceramente concordo com isso, levando em conta que são pouquíssimos NPCs no mapa que tem essa função de aprimoramento de armas. E outra parada importante é que esses NPCs ficam em locais fixos, né? Então, muitas Cefizones, por exemplo, não ficam onde estão esses NPCs, então chega um certo momento na partida que fica praticamente impossível você aprimorar qualquer tipo de arma. E na temporada passada, desde o início do capítulo 2, na verdade, eram utilizadas máquinas de aprimoramento, tá ligado? Só que nessa temporada, essa função foi colocada para os NPCs, e o Cypher acha que todos os NPCs têm que ter a função de aprimoramento de armas, já que as máquinas foram removidas do mapa nessa temporada 5. Enfim, é uma discussão que eu achei interessante ser comentada aqui no vídeo, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso também. Se você acha que será muito melhor, aí todos os NPCs tiverem essa função de aprimoramento de armas, assim com certeza será muito mais fácil a gente poder utilizar a espingarda de raridades melhores, já que algumas raridades são bem difíceis de serem encontradas em baús, mas enfim, é apenas a opinião do Cypher aqui, é a minha opinião, então fique à vontade para deixar nos comentários a sua opinião também. E, manos, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre uma possível mudança que vai acontecer no mapa ainda nessa temporada. Olhem só, nos últimos dias, algumas pessoas estão compartilhando aí na comunidade essa imagem aí da tela, que mostra algumas paradas ao redor do ponto zero, e de acordo com esse post no Reddit, ele escreveu o seguinte, é provável que o agente Jonesy vai construir uma base de contenção em torno do ponto zero, para evitar que as pessoas escapem do loop, e isso realmente faz sentido, levando em conta que no trailer dessa temporada foi comentado para o Jonesy não deixar ninguém escapar do loop. Só que um detalhe importante, essa imagem aqui não é 100% real, pelo menos na minha opinião, já que alguns leakers não compartilharam isso aí, não falaram que foi encontrado nos arquivos, mas outros falaram que sim. Então não tem como dizer se essa imagem é 100% real, que essa mudança de fato vai acontecer no futuro dessa temporada, mas se isso realmente acontecer, vai fazer muito sentido se no centro do mapa, ali no ponto zero, tiver um novo NPC, um novo chefe, que é o próprio agente Jonesy. Afinal, todo mundo sabe que o Jonesy tem uma forte ligação com o ponto zero, então se essa mudança de fato acontecer, se tiver uma contenção ao redor do ponto zero, pode ser sim que o Jonesy vai aparecer aí no centro do mapa. E outra parada importante com relação a NPCs, é que foi vazado pelo Leaker Hypex, três armas exóticas que podem ser lançadas no futuro dessa temporada também. Olhem só o que ele escreveu nesse post aqui, uma arma exótica chamada Run Gun SMG, que ela aumenta sua velocidade de corrida e também de caminhada, um rifle de assalto congelante, que vai ter o mesmo efeito da armadilha congelante, e também a bazuca de slurp. E um detalhe, essa bazuca de slurp, o Hypex comentou que ela pode ter sido descartada pela Epic Games, só que mesmo assim é um vazamento interessante, se eu não me engano essas três armas já tinham sido vazadas há um bom tempo atrás, só que agora mais informações foram reveladas a respeito delas, então quem sabe elas podem ser lançadas muito em breve, sendo novas armas exóticas. Então quem sabe tudo o que eu falei agora há pouco tem uma forte ligação. Se realmente tiver uma mudança no centro do mapa, no ponto zero, uma contenção ao redor do ponto zero, e tiver o chefe e o NPC do Jonesy, pode ser que ele vai carregar uma dessas três armas exóticas, tá ligado? Ou a Run Gun SMG, ou o rifle de assalto congelante, ou também quem sabe a bazuca de slurp. A bazuca, na verdade, eu acredito que vai ficar com o vira viradão, aquela skin que fica no pântano gloop, tá ligado? De qualquer forma, tá aí um vazamento bem interessante, né? Quem sabe ao longo dessa temporada vai ter essa mudança no mapa, um novo NPC do Agente Jonesy, novas armas exóticas, mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado, mesmo assim, achei assuntos bem interessantes para ser comentado aqui no vídeo também. Se tiver mais informações do futuro, é claro, né, sobre isso, eu atualizo vocês como sempre aqui no canal, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha do estado atual do aprimoramento de armas, se você prefere o dessa temporada, que é através de alguns NPCs no mapa, ou se você preferiu, né, o da temporada passada, que era através aí das máquinas de aprimoramento, enfim, né, muitas pessoas estão reclamando que nessa temporada tá muito mais difícil a gente encontrar os NPCs, né, para aprimorar as armas, e principalmente, né, conseguir utilizar armas de raridades superiores, por exemplo, as espingardas, já que elas são muito difíceis, né, de serem dropadas em baús, como a tática roxa, a tática lendária, enfim, né, algumas pessoas estão falando sobre esse assunto, por isso, comenta aí embaixo a sua opinião também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também, claro, né, mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do Fortnite. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, Valeu, falou-se, eu fui!